O que é o portal da Holanda? Eu estou de volta para nós conversarmos com uma personalidade e desta vez do mundo, esse mundo maravilhoso da medicina. Eu estou recebendo aqui com muita alegria e entusiasmo a doutora Débora Laredo Gesine. Olha só, olha só o que eu vou ler para vocês. A doutora Débora está exercendo a sua profissão de médica há exatamente 35 anos. Olha aí, Jair, 35 anos, tá bom? É que ela está aí lidando com pessoas, com alunos, se especializando, realmente agregando valor à sua expertise. E hoje ela está aqui com a gente para conversar e conversar sobre assunto e outros assuntos, muitos assuntos, que são seríssimos para todos nós. Ela me mandou a seguinte informação sobre ela. Ela disse, Humberto, eu sou professora, doutora de endocrinologia na Universidade Federal do Amazonas e delegada regional da Sociedade Brasileira de Diabetes. Mas ela também, ela acaba de assumir lá no HUGV o Departamento de Ensino e Pesquisa no Hospital Universitário Getúlio Vargas. Não é isso, doutora? Doutora, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar todo esse seu conhecimento envolvendo a diabetes, até porque a senhora é a delegada regional da Sociedade Brasileira de Diabetes. E porque também amanhã, dia 14, é o dia, é observado no mundo inteiro, o dia mundial da diabetes. Não é verdade? Sim. Então, doutora, seja bem-vinda à Hora do H. Que alegria que a senhora está aqui. E eu tenho a certeza de uma coisa, a partir de agora, milhares de pessoas estão ávidas, ansiosas, para fazer parte aqui dessa conversa com o ouvinte. E é por isso que eu estou tão alegre que a senhora conseguiu correr lá da UFAM. Eu avisei para o reitor Silvio Puga. Olha, ela vai estar lá comigo, hein? Então, que bom que a senhora está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, doutora. Eu que agradeço. Realmente, para mim, é uma satisfação estar aqui. E a gente está a serviço da sociedade em todos os momentos. Então, a gente não ia se furtar de estar aqui para falar num momento muito especial da diabetes, que é o dia mundial. Então, o dia mundial para a gente representar é uma coisa importante de todos nós no Brasil, cada um na sua regional. Quando existem regionais da sociedade maiores e as delegações. Nós somos uma delegação apenas, né? A gente não é ainda uma sociedade regional, mas nós somos ligados à sociedade brasileira de endocrinologia, que é a Alessandra, que o senhor conheceu. Sim. E nós, então, trabalhamos nesse mês, obviamente, para botar em clarear as pessoas de que o diabetes precisa ser lembrado, ser observado. E hoje a gente tem, assim, muito mais conhecimento no sentido de que a gente pode até prevenir o diabetes, né? Diabetes tipo 2. Que é o diabetes mais comum, a diabetes relacionada a grande maioria, é 90% do diabetes tipo 2. E a gente tem essa habilidade. Uma vez que você sabendo, conhecer, então a gente consegue acessar aquela pessoa antes dela entrar realmente na doença propriamente dita. Doutora Débora, antes de não mergulharmos nesse assunto, as pessoas já sentiram o caminho que nós vamos, qual é o caminho que nós vamos trilhar. E digo uma coisa, o que é a endocrinologia? O que trata a endocrinologia? É que a senhora tem especialidade. Isso. A especialidade, ela é endocrinologia e metabologia. O nome dela é os dois, né? Então a gente estuda tudo relacionado às glândulas endócrinas, que são as glândulas que fabricam hormônios, hormônios, em que esses hormônios vão atuar nos hormônios-alvo, dependendo de cada um. Então nós temos vários hormônios. Temos a tireoide, que produz um hormônio importante, nós temos hormônios de ovário, nós temos hormônios da suprarenal, e o pâncreas, que trabalha com a insulina, que também é um hormônio, e a parte metabólica, que envolve a obesidade, envolve a diabetes também, que também é uma conceituação metabólica. É isso que a gente, é o nosso papel, acompanhar e diagnosticar e avaliar esses pacientes que têm esse tipo de problema. Muito bem. Eu fiz questão de fazer essas... Realmente definir essa situação pelo seguinte. Olhe só o que eu descobri no dever de casa dessa entrevista com a senhora. Porque eu não sou médico, né, doutora? Eu tenho que preparar o dever de casa. Então é o seguinte. Nós temos amanhã, né, a observação, já citei aqui, 14 de novembro, do Dia Mundial do Diabetes. Mas olha só, o que eu colhi, e vou pedir agora a opinião da doutora. Começar a gente, entendeu? Colocando o dedo nessa ferida mesmo. O diabetes é a mais comum das doenças não transmissíveis com elevada prevalência e incidente crescente. Incidência crescente. Atinge, até hoje, cerca de 415 milhões de pessoas em todo o mundo e continua a aumentar em todos os países. Quer dizer, nós estamos conversando aqui, a diabetes está aumentando. Ok? Isso aqui quer dizer. E estimando-se que em 2040, olha, já estamos olhando lá no futuro. 2025. Haja um aumento para... É 2025. Meu Deus. Tá bom. 2025. Obrigado por me corrigir, doutor. Haja um aumento para 642 milhões de pessoas. Ok. Esse é o quadro, tá? É o que os americanos chamam de backdrop. E o Chicks também fazia. Doutora, me diga uma coisa. O diabetes, geralmente, a pessoa desenvolve. Quer dizer, tem pessoas que têm uma tendência natural e outras que, por vários fatores, desenvolvem. É essa a realidade? A gente tem que estar bem claro que existem dois tipos principais de diabetes, né? A gente chama isso de tipo 1 e tipo 2, hoje. Então, é fora dos outros que são causados por forma que a gente chama de diabetes secundário. Por exemplo, se você for um alcoólatra, beber muito, você pode desenvolver o diabetes secundário, a pancreatite crônica. Então, isso é um tipo diferente, que não é comum. Então, a grande maioria é tipo 2, conhecido, que é o diabetes que dá relacionado principalmente à obesidade. E é 90% de todo apanhado. Pessoas que não tinham diabetes e que desenvolveram. Exatamente. Esse tipo 2, ele tem muito mais a ver com o ambiente, propriamente dito. Em alguns indivíduos, tem uma tendência genética maior ou menor, mas é muito mais ambiente, porque você vê que dá em qualquer população humana, né? Então, onde a gente... Existe gente, há possibilidade de diabetes. Nós temos um índice alto, assim, observacional, nós não temos dados ainda, dos nossos indígenas. Só em participar, conhecer algumas aldeias próximas, que também existe muito diabetes com os nossos indígenas. Existem estudos nos chavantes. Então, tem populações que têm mais tendência a desenvolver diabetes tipo 2, que é o que a gente chama da genética, né? Você tem mais probabilidade. Tem pessoas que engordam muito e não ficam diabéticos, mas outros distribuem a gordura de uma maneira que aquilo traz para elas um risco maior de diabetes. Então, diabetes tipo 2 é o mais frequente. O tipo 1 é o diabetes que acontece por doença autoimune, onde há uma tendência genética e o ambiente desencadeia, uma destruição do pâncreas completamente. Então, aquela pessoa, ela precisa repor a insulina sempre. E quando a senhora diz isso, a senhora está falando de pessoas que têm casos de diabetes na família, o avô, a mãe, o pai... É, o tipo 1 não. Não, não. É mais o tipo 2. O tipo 2. O tipo 1, ele é muito mais daqui para frente. Por exemplo, os irmãos têm riscos maiores de desenvolver diabetes do que propriamente o passado. Agora, o tipo 2 não, é o passado. Você tem avô, avó, parentes próximos. Isso te dá um risco maior para você desenvolver. Agora, a pessoa que tem o avô e a avó diabéticos, ou teve diabéticos, ela não é diabética. Necessariamente, ela não possui a diabetes. Ela tem uma grande tendência, se se exceder, se fizer o que não deve fazer, para desenvolver o mal. É isso, doutor? É mais ou menos assim. Como a insulina, ela gerencia a nossa energia. Ela pega o que você se alimenta, transforma em glicose, que é o nosso combustível, armazena quando sobra, por isso que a gente engorda. Sim. E, quando a gente precisa, ela faz usá-lo. Então, por exemplo, tem pessoas que nascem já com um tanquinho pequeno. Ok. Entendeu? Ou seja, o tanque de energia dela é menor, geneticamente. Então, obviamente, ela engordando, ela forçando, ela vai desenvolver. Então, se você sabe que você tem uma genética de risco, você tem um tanquinho menor, se comporte melhor. Ou seja, faça atividade física, coma menos, não engorde, que aquilo nunca vai acontecer. Tem uma maneira de descobrir se meu tanquinho é pequenininho ou ele é normal? Não necessariamente dosar nada, mas você tem histórico, se você tem, por exemplo, se tem história na família de obesidade, de diabetes, a concentração de gordura. Por exemplo, se você tem geneticamente uma concentração mais em tronco, ou seja, a barriga, abdômen, muito maior do que outro depósito de gordura, e te dá uma chance maior disso. Quais são os principais depósitos de gordura no corpo humano, doutora? A senhora falou tronco, o que mais? Isso, porque assim, a gordura, ela normalmente, ela é a nossa reserva de energia. Algumas pessoas, elas têm uma habilidade de reservar de forma errada. Então, você começa a reservar gordura no fígado, onde não deveria. E nós não estamos vendo isso, né, doutora? Exatamente, você não vê. Você vê gordura no abdômen. Então, assim, hoje a gente tem uma medida muito simples, que é a cintura, que já determina o risco. Então, se você mede aquela cintura da pessoa, seja mulher ou homem, tem uma medida determinada pelas sociedades, etc., por estudos, a gente tem um risco maior. Então, ali já é um parâmetro muito forte a cintura. Então, o teu depósito de gordura, ela já te limita. Se você tem aquilo, mude a sua conduta, que você evita o diabetes, entendeu? Então, esses pacientes, basta você ter mais de 40 anos, você começar a envelhecer, esse risco vai aumentando. Outras pessoas vêm mais cedo. Hoje a gente vê diabéticos, tipo, dois jovens, 30 anos, por obesidade e sedentarismo absurdo. E isso não deveria acontecer, doutora? Não deveria. Isso, antigamente, o diabetes era por 60 anos em diante. Porque era a maioria, o pâncreas já vai envelhecendo junto com o teu cabelo. Que coisa! Você vai envelhecendo, naturalmente você vai criando situações de resistência insulínica da idade, natural, e surgiu o diabetes mais tarde. Mas hoje está acontecendo tudo agora. Nós temos adolescentes diabéticos, tipo dois, que é justamente gerado pelo ambiente errado. Qual é o tipo do diabetes que a pessoa tem que injetar insulina todo dia? É o tipo um. É o tipo um. É o que a gente também trabalha com as crianças e adolescentes. Nós temos um grupo lá na UFAM, que a gente faz um trabalho muito legal. Nós temos umas endocrinopediatras que são maravilhosas, junto com a gente, na equipe, que a gente cuida dessa parte educacional, que também mudou muito a vida dessas criaturas. Mudou mesmo. Porque a educação, o entendimento da doença, compreender como é que ela funciona, você faz com que ela se torne apenas um distúrbio e não uma doença. Agora, ela não tem cura, doutora? Não. Você tem que repor sempre. Entenda que pode ser uma limitação para você apenas, porque hoje nós temos diabéticos tipo um, atletas, atores, triatletas, nós temos, eles podem fazer tudo. Só tem que aprender a lidar com a sua limitação. Aí a disciplina é fundamental na vida dessa pessoa. Disciplina, insulina, acompanhamento médico, suporte, atividade física, ele tem que ter esses cuidados. Aí sim, ele vai longe. Se ele não tiver esses cuidados, o que pode ocorrer com essa pessoa? Bom, como o diabetes tipo um é uma deficiência absoluta de insulina, assim, naturalmente, ele não consegue viver sem a insulina. Ele faz uma descompensação grave, ele vai para o pronto-socorro e morre, se não for tratado adequadamente, que a gente chama de cetoacidose diabética. Tipo um, que é o pessoal, geralmente, criança, jovem, adolescente, que tomam, que são necessariamente obrigatórios usar a insulina. Mas existem adultos que tomam insulina, eu tenho amigos que tomam insulina. Tem, tem, tem. Quer dizer, eles estão com a tipo um, então, doutora? Tomar insulina ou não tomar, não classifica ninguém. Ah, ok. Tipo um é uma doença autoimune. Ok. E o tipo dois é uma doença que não é autoimune, multivariada, mas muito mais ambiente, influencia aqui do que aqui. Aqui é muito mais genético, entendeu? Então... Na tipo um, né? Tipo um é muito mais genético. Eu tenho uma alteração no gene que não enxerga o pâncreas como o dele. E a cria é esse anticorpo que destrói e o pâncreas para de produzir insulina. E você tem que repor a insulina. Para totalmente? Totalmente. Tem graus variados, tem uns que são mais graves, outros que estão menos, mas a gente sempre tem que repor a insulina deles. Doutora Débora, ontem eu entrevistei, perdão, anteontem eu entrevistei uma nutricionista especialista em operação bariátrica e obesidade. Aí ficou determinado aqui durante a entrevista o seguinte, que Manaus, a obesidade feminina coloca Manaus na primeira cidade no Brasil. No último censo. Quer dizer, no último censo. A senhora confirma isso. Então, doutora, me diga aqui uma coisa. Eu posso assumir que a grande maioria das pessoas que têm diabetes em Manaus é formada por mulheres? Porque se as mulheres formam o maior grupo de obesos no nosso país, então deve haver muitos diabéticos em Manaus, doutora? A diferença não é muito, muito grande entre mulheres e mulheres, né? Não é. Mas, assim, a gente sempre tem um predomínio maior de mulheres por causa da obesidade. Mas a gente não pode dizer que a diabetes é uma coisa característica de mulher. Não. Não é. Não. Não, eu estou relacionando à obesidade, entendeu? Isso, mas a diferença é pequena. Apesar de ser a mulher em relação a uma, mas se você olhar em termos gráficos, é uma distância muito curta. É tipo 40 e pouco e o outro 50 e pouco. E, na sua opinião, até que ponto a obesidade contribui para que as mulheres adquiram a diabetes? Por exemplo, eu tenho amigas que desenvolveram o diabetes durante a gravidez. Elas não eram diabéticas. Como a senhora explica isso, doutora? É aquela mesma história. Olha, você tem aquela tendência de desenvolver a doença e as situações abrem o quadro. Diabetes, a gravidez, ela é uma situação que a gente chama de diabetogênica. Ou seja, ela é uma situação em que as pessoas podem ter risco de desenvolver diabetes. Ou seja, diabetes, pessoas que engravidam, engordam muito na gravidez, ela já aumenta o risco. Tem histórico anterior de ter tido outros bebês, por exemplo, com muito peso, mais de 4 quilos. Isso também identifica alguém de risco para ter diabetes na gravidez. E 30% aproximadamente dessas mulheres que fazem diabetes na gravidez, elas se tornam diabéticas aí de para frente. E aí acabou. Vamos ter que tratar essa doença o tempo todo. E é alto o número dessas grávidas que se tornam diabéticas, doutora? Eu não posso te dizer certeza em números, mas é mais ou menos 30% da população de gestantes que acabam ficando com diabetes, desenvolvem diabetes a partir dali. Me diga uma coisa. Às vezes você acaba gravidando e nem nasce, volta tudo ao normal. É só durante a gravidez que surge a diabetes. Ah, isso pode acontecer? Pode, diabetes gestacional. Quer dizer, ela desenvolve, ela é diagnosticada, mas aí depois que o bebê vem, ela volta ao normal. Volta ao normal, porque a diabetes gestacional, ela é uma intolerância à glicose, tipo um pré-diabetes, que fora da gravidez é considerado pré, mas na gravidez já é diabetes, por causa dos efeitos graves que pode causar no bebê. Tem um número aí, tem um número aí, é interessante, eu ouço isso várias vezes, é você vai, ah, é muito simples saber se você é pré-diabético. Você faz o exame de sangue, se der 100 e não sei o quê, e se der abaixo de 90, você é ou não é? Explique, por favor, o que é um pré-diabético e que exame de sangue é esse? A gente tem três formas de diagnosticar o pré-diabético. A glicose de jejum, glicemia de jejum. O jejum de quê? 12 horas? O ideal que seja pelo menos de 8 a 12 horas de jejum, né? E aí você tem o valor, por exemplo, normal, você tem que ter dois dígitos, é até 99. Acima de 99 e até 125, você é considerado pré-diabético. De 99 em diante? De 100 em diante. Quer dizer, 99 é o limite, né? De 100 em diante, 100 a 125, pré-diabético. Você é pré-diabético. Acima de 126, você é diabético. Agora, claro que tudo isso é laboratório, então nós temos que confirmar pelo menos em duas vezes. Como? Faz o primeiro exame, repete o segundo exame, porque o paciente não tem clínica ainda. Não sente nada com isso. E qual é o espaço que a senhora estabelece para o primeiro e segundo exame? Orienta o paciente para não mudar nada, não faça dieta, não faça nada, repita no dia seguinte. Ah, no dia seguinte. É uma ratificação, então. Sim, porque você está confiando apenas no laboratório, porque o paciente não tem sintoma nenhum. Ele só vai ter sintoma. Ele descobriu porque fez aquele exame lá, para o emprego, alguma coisa, né? Só vai ter sintoma quando já está estabelecido o problema e que ele começa a ter glicemias acima de 250, 200, que ele vai urinar mais, vai beber água, vai ter aqueles sintomas todos. Antes disso, ele não tem nada. Por exemplo, a diabetes é uma doença traiçoeira. Você não descobre fácil. Ela é traiçoeira. Não. Você só descreve. Você for atrás. Ela está ali, ela está ali, ela está estacionada ali, quieta. Sim. De repente, você descobre, aí tem que voltar a olhar para ela. Doutora, urinar demais. O que que é? Defina, por favor, urinar demais. Porque depois de certa idade, a gente levanta no meio da noite para urinar. Urinar demais. O que que é? Quantas vezes uma pessoa normal urina durante o dia? E à noite, doutora? Isso já foi estabelecido? Você pensei, será que existe um número assim? Quantidade, sim. Porque todo mundo recomenda, inclusive os médicos, para tomar muita água. Dois litros d'água por dia é o recomendável, não é isso, doutora? É. A diurese, que é a urinar, né, da gente, assim, não pode ultrapassar ali dois litros dia, mas é muito relativo isso. Mas você também tem que tomar dois litros por dia, né, doutora? Pelo menos. Pelo menos. Às vezes a pessoa, ela urina várias vezes, mas uma quantidade menor. Então, é difícil você dizer quantas vezes, né? Entendi. Mas, assim, o que chama muito a atenção é o paciente de mudança. Eu nunca fazia isso e comecei a fazer. Por exemplo, eu nunca urinei à noite. Nossa, estou acordando três, quatro vezes à noite, tem alguma coisa errada. Ele percebe. Não é a rotina. Se todo dia você der de novo a urina, toda noite, uma vez, duas vezes. Tem gente que não acorda nem. Sim, sim. Dorme só de manhã. É, só de manhã, né? Aí você começa. Aí a vizinhança toda sabe. Aí de novo. E é muito xixi. Entendi. Não é pouco, não. É muito, né, doutora? É muito xixi. A pessoa pode desidratar, doutora? Desidrata. Por isso que fica com sede. A pessoa que tem já o diabetes instalado, ela sente muita sede? Sente, por isso. Porque como o corpo da gente, ele faz o tempo todo sistemas de controle, o que ele faz? Faz com que a gente eximine aquele excesso de glicose no sangue pelos rins. Então, faz o nosso rins ser ativado. Ele começa a eliminar. Eliminar para repor aquela perda. Vamos beber água. Vamos beber água. Vamos beber água. Como o corpo da gente, a insulina, leva a energia para dentro das células do nosso corpo e não está levando, nosso corpo entende que a gente está com fome. Entendeu? A energia não chega para ele. Entendi, entendi. Então, ele fica com fome, querendo comer mais. Às vezes, nunca comi doce, agora eu tenho doce. A saciedade é difícil para essas pessoas, doutora? Difícil. Porque a energia não chegou lá no corpo. Então, no cérebro diz assim, você tem que comer que você não tem energia. E a pessoa continua comendo mais e piorando ainda mais o problema. Porque enquanto não solucionar, não reverter com o tratamento, aquela pessoa vai evoluir para ir para uma emergência, às vezes. Porque se você se depara com uma situação que aumente o teu estresse, seja ele infeccioso, que é o mais comum, você pega uma infecção de urina, descompensa e aí você vai parar no pronto-socorro. Aquilo que você tem levado ali, equilibradamente, bagunça e você precisa de um médico. Entendeu? E o que a gente, o que muitos a gente vê, por exemplo, é que a nossa realidade é exatamente isso. O nosso paciente que mora no interior, por exemplo, eles não têm acesso muito ao tratamento. Eles chegam do interior para Manaus já numa fase crônica da doença já estabelecida, para te ver como a pessoa se adapta. Entendeu? O próprio organismo é quem determina essa adaptação, então, não é, doutora? É. Nós nos adaptamos a tudo. A tudo. A tudo. Por isso que a gente mora no Polo Norte. O ser humano se adapta a tudo. Então, o nosso corpo tem muita habilidade de se adaptar ali com aquele excesso de glicose. Tem muita gente no interior agora nos vendo. Me diga uma coisa. A senhora acabou de dizer que essa dificuldade no interior... Bem, é para muitas coisas, não é só para isso. É, é uma das, né? O interior do estado do Amazonas é realmente um território que existem coisas lamentáveis. Mas, no interior, o que a pessoa deve observar, a partir de agora, doutora, como pelo menos três sintomas que estão dizendo para ele? A senhora já disse, ó. A pessoa percebe que, de repente, está urinando muito. Que outros sintomas ela deve ficar atenta? E me diga uma coisa, porque eu estou pensando no interior fazer essa pergunta, tá, gente? Eu estou pensando em vocês. Essa pergunta que eu vou fazer agora para a doutora. Doutora, essa história de você urinar no chão e esperar encher de formiga para ver se é diabético... A senhora não deve ter ouvido essa história. Eu ouvi essa história. Essa é uma história real? É uma maneira de... É real, mas, Humberto, para chegar a esse ponto de fazer o diagnóstico com açúcar na urina, você já está muito adiantado no problema. Então, o ideal é que você vá procurar um médico ou fazer um exame de sangue antes da coisa piorar. Porque aí já é um sintoma mesmo da doença estabelecida. É difícil fazer exame de sangue no interior, doutora? Não. Não, não. Acredito que não deva ser tão difícil. Então, a senhora recomenda às pessoas fazer o exame de sangue? Às vezes, eles precisam fazer. Às vezes, eles vão, vão, vão e não fazem, né? Então, depois que você tiver 40 anos, estiver acima do peso, você estiver mais gordinho, sentir que está barrigudo, principalmente, vai procurar saber o que está acontecendo. Às vezes, vem junto problema de colesterol, vem problema de pressão alta, ter histórico de ter tido uma mulher, ter tido um filho muito grandão, mais de 4 quilos, pesado. Então, isso aí já é um histórico de que você tem risco de ser diabético. Por que, doutora? Por causa disso, que você pode ter feito uma diabetes gestacional. Ok. E aí, isso já te dá uma garantia que você tem o tanquinho menor. Entendi. Mais tarde, a coisa vai aparecer. Entendeu? Então, isso significa que você tem mais risco de desenvolver diabetes. E aí, você busca identificar o problema antes do comprometimento. Porque o diabetes, na fase pré-diabética, ela já causa problemas. Enquanto você descobre a doença, você já está com meio caminho andado nas complicações. Não é assim. Vai começando desde antes. Entendeu? Então, quando você já descobre a doença, muitas vezes, você já dá uma recuada nas complicações. E essa prevenção deve começar em que ponto aqui, já que a senhora mencionou isso? Então, como eu te falei, todos os seres humanos, qualquer raça, qualquer cor, não existe seleção de ninguém. Todos são, todos. Fizeram acima de 40 anos. Estão acima do peso. São sedentários, por obrigação, né? Come muito, não faz muita coisa. Isso aí é a luz amarela, né? Isso é a luz amarela, de risco. E você já está começando a se expor ao ambiente. Você está comendo muito. E às vezes, por exemplo, existem umas pintas escuras na pele, que você tem nas dobras do pescoço, às vezes faz aqui no rosto, às vezes na axila. Isso dá o que a gente chama de acantose nígrica. Isso também é um marcador. Eu já vi pessoas com, realmente, colares no pescoço. Que não sai nem lavando nada. Fica aquela coisa escura, principalmente aqui na lateral. O que causa isso? Isso, para a gente, é uma chamada para resistência insulínica. Isso já é um perigo maior para o diabetes. Olha só, que interessante. Doutora, e outra coisa. Eu falei das formigas. E essa história de você levar um corte e ele custar assarar, não sara de jeito nenhum. Isso tem alguma coisa a ver com o diabetes? Quer dizer, levar mais tempo do que geralmente leva. É, mas às vezes, por exemplo, você tem diabético que está com glicemia alta que também cicatriza. Não é uma coisa que você vai dizer, ah, isso aqui eu fiz assim porque é diabetes. Não, necessariamente. Não necessariamente. Agora, se custar cicatrizar, é preciso saber por quê, não é, doutora? A cicatrização demorada, às vezes, é porque o tecido já tem comprometimento. Então, às vezes, é mais quando já tem um avanço na doença. Já existe um avanço na doença. Doutora Débora, o que é o pé diabético? Fala-se muito sobre pé diabético e toda vez que eu ouço falar de pé diabético, doutora... Se assusta. Não, as pessoas falam assustadas sobre esse tal pé diabético. Inclusive, já me disseram em conversas informais, meus amigos, que o pé diabético significa que o cara está no final do caminho. É realmente tão drástico assim, doutora? É. É, assim, o pé diabético é diferente do pé do diabético, tá? Porque o pé diabético é o cume de todas as complicações possíveis. Porque para a pessoa desenvolver... É a bandeira vermelha, doutora? É a bandeira vermelhona já. Porque para você desenvolver um pé diabético, você já tem comprometimento vascular, ou seja, a circulação do seu pé já está comprometida, o nervo do pé está comprometido, você não sente absolutamente nada, entendeu? Então, muitas vezes, para desenvolver o pé, você já tem todo aquele aparato de complicações crônicas ali, que ali já é um espelho. Então, com certeza, você já tem alguma coisa nos rios. É um espelho do avanço da doença, doutora? Você já tem alguma coisa nos olhos, entendeu? Que é das complicações que a doença leva. Então, o pé diabético é uma preocupação muito grande. Então, chegar a ter pé diabético é um negócio bem complicado. E nós temos hoje, assim, aqui precisou-se ter feito uma enfermaria, né? No 28 de agosto, que trata só de amputação de pé diabético. Então, se a gente vai lá... Isso existe hoje, no 28, uma enfermaria que é específica para a amputação do pé diabético? Exatamente, porque são pacientes que demoram cronicamente internados, então eles não podem ficar em hospitais de ensino, porque vão demorar seis meses, às vezes, internados, eles precisam de um atendimento específico. Então, se criou uma enfermaria para isso, no 28. Então, nós temos uma enfermaria de pé diabético. Se você for lá, você vai perceber que tem bastante paciente amputado de muito tempo. A maioria são homens, porque às vezes são do interior. Descobrem o diabetes já na amputação do pé, que é o pior, entendeu? Então, é um negócio gritante. Nós trouxemos uma vez... O pé diabético, ele não fica inchado, de certa forma, deformado, muda de cor. E esses homens só vêm justamente quando já estão no estágio? Não sente, não sente os pés. Não sente nada. É, vai levando, né? Vão acostumando, como a gente fala. Isso não impede a pessoa de caminhar, o pé diabético? Impede, impede. Impede muito. Dói. No começo fica com muito dolorimento, depois ele vai perdendo a sensibilidade, até ele ficar sem sentir mais nada, porque o nervo já foi totalmente destruído. E aí, lógico, a dor, ela é para nos proteger. Se você não tem dor, você pisa num aprego, pisa não sei aonde, você não vai perceber, entendeu? Ali, lá, lesionou, quando você menos espera, tem que amputar, porque a circulação perdeu-se. E aí, terrível, terrível, porque compromete a qualidade de vida daquela pessoa, tira ela, às vezes, de uma condição de trabalho, né? E dependendo do avanço, doutora Débora, o que pode ocorrer? Ele perder a própria perna? Sim. Não só o pé, mas a perna também? Sim. O cirurgião vascular, muitas vezes, ele faz um estudo da circulação para saber onde tem obstrução, porque ele não pode só tirar aqui, operar aqui, ele vai avaliar a circulação inteira, porque, às vezes, tem vários lugares comprometidos. Então, às vezes, ele amputa o pé na alça, daqui a pouco ele precisa mexer outra vez, então é complicadíssimo, muito complicado. A gente deve, o máximo que a gente pode fazer em relação à prevenção é evitar justamente o pé. Mas, assim, alguns cuidados precisam ter, quem é diabético, né? Olhar seus pés, ter mais carinho por eles, né? Fazer higiene, cuidar das unhas, não deixar ninguém machucar, Ah, eu ia lhe perguntar isso, fazer unhas ou o diabético fazer unhas? Que cuidados ele deve ter, hein, doutora? Todo esse cuidado. Não pode, de forma alguma, ter infecção, mexer nas unhas, porque dali pode nascer um problema grave e ter que mexer, né? Ter que operar, ter que... Quer dizer, uma coisa que está quieta ali, se você fizer as unhas incorretamente com equipamentos que não foram esterilizados, é isso que a senhora quer dizer? Se você... A gente tem como descobrir no exame médico, né? Faz o exame dos pés, analisa se ele tem neuropatia e orienta ele a ter prevenção quanto aquele pé, que a gente chama pé de risco. Então, tem que usar um sapato adequado, às vezes precisa usar uma palmilha para aquele ponto de pressão onde ele mais pisa, todos esses cuidados têm que ser tomados, né, doutora? Têm que ser tomados. Hoje, na UEA, o pessoal montou um ambulatório de pé diabético também que está começando e está sendo bem legal. Estão começando a desenvolver. Tem umas amigas endocrinologistas que trabalham lá e cirurgiões vasculares. Inclusive, o doutor Cleinaldo, que é de lá, né? Sim. Então, eles têm trabalhado muito nessa realidade que, para a gente, é uma coisa muito sofrível. Doutora Débora, qual é o trabalho que a senhora está desenvolvendo na UFAM hoje? O que exatamente a senhora faz na Universidade Federal do Estado de Amazão? Na UFAM eu estou há 21 anos, né, como endocrinologista. Já entrei lá como endocrino. E hoje eu praticamente coordeno o serviço de endocrinologia. A gente faz o atendimento e, logicamente, a nossa missão maior é a formação médica, né? Então, a gente forma médicos. Então, a senhora dá aulas. Dá aulas, sim, de endocrinologia. Hoje, atualmente, para os meninos do quarto período. E também a gente desenvolve alguns trabalhos, alguns projetos relacionados tanto ao diabetes quanto à tireoide. E a gente tem um trabalho muito bonito que é o acampamento da criança com diabetes. Vocês dão assistência, então? Prestam assistências na UFAM a diabéticos? Sim. Também. Como a gente tem um número limitado, porque nossos ambulatórios são didáticos, né? A gente não tem um volume. Mas, assim, a gente procura trabalhar com o que a gente tem os pacientes da melhor maneira possível. Nós temos enfermeiros que fazem educação em diabetes, que já fazem um suporte ao tratamento, que trabalham com a gente. Mas isso aí já é parte do currículo, né? Do nosso ambulatório. Do nosso ambulatório. E é didático também, né? É, com certeza. Elas estão ali praticando já. Sim, sim. E aí a gente faz esse acampamento, que a gente é um acampamento de educação em diabetes. É o terceiro ano que nós fazemos esse ano, que fez parte também na nossa programação. Que pra gente nos dá um grande orgulho, porque são crianças e eles mudam bastante depois desse acampamento. Porque você orienta como aplicar insulina, e orienta a contar os carboidratos, orienta tudo o que eles precisam, na verdade. Tem sempre multidisciplinar, onde são endócrinos, endócrinos pediatras. Nós temos psicólogos, nutricionistas, enfermeiros e educador físico, que trabalham com a gente, todos os voluntários. São professores, alguns são professores, são profissionais também da UFAM, né? A gente é um projeto da universidade, lá da Liga, do que ele trabalha com os alunos. E é muito bacana, porque a gente tem mudado a realidade. Nós já atendemos no nosso ambulatório 70 crianças já diabéticas, crianças e adolescentes. E isso num período de quê? Todos os meses? Não, elas passam sempre, porque não tem um número muito alto de tipo 1 criança. E essas crianças precisam de ter acompanhamento e atendimento? Elas estão sendo acompanhadas lá, porque é muito difícil, por exemplo, que quando separou-se o diabetes na divisão dos atendimentos, colocou o diabetes para a atenção primária. Só que o diabetes tipo 1, ele precisa de uma atenção especializada, porque é muito, muito detalhe. Entendeu? Orientação, insulinização, controle de carboidrato, precisa de psicólogo, nutricionista especializado. Complexo, né, doutora? Complexo, não dá para ficar num posto. Muitas vezes essas crianças ficam perdidas, mal controladas, sem adequado controle. Quando chega para o especialista, já chega com retinopatia, já não enxerga, já está com os rins comprometidos, porque não houve uma atenção multidisciplinar. Doutora Débora, é a segunda vez que a senhora fala na visão. O diabetes também afeta muito a visão? Afeta. A gente chama isso de retinopatia diabética. Porque como o diabetes, ele... A pessoa começa a enxergar menos, a enxergar nublado. O que que acontece? Estraga as veinhas da retina. A retina é o nosso espelho, vamos dizer assim, de visão. Então, a retina vai perdendo a habilidade de deixar você enxergar. Então, você vai começando a perder a visão. Dependendo da agressão, você perde mais cedo, perde mais tarde, mas você vai comprometendo a visão gradativamente. Quando a diabetes é mal controlada... A pessoa pode ficar cega, doutora? Fica. Fica sim. A grande maioria dos pacientes com cegueira jovem é por diabetes. Existem pacientes jovens que estão hoje cegos como consequência do diabetes? Muitos. Muitos. Muitos, muitos. É força de trabalho, né? A pessoa perde aquela construção de vida, ainda é jovem, ainda tem muitos ideais e é perdido por causa disso. Doutora, e lá no H1GV? A senhora assumiu agora o departamento de ensino e pesquisa, a gerência. Que departamento é isso? O que é essa gerência? O que é isso? Na verdade, a gente faz uma interlocução entre a academia, que a gente chama, que é a faculdade, os professores, pesquisadores, com a área de campo médica. Médica, que eu digo, no sentido de saúde, né? Porque a gente tem a campo para enfermeiras. Porque o H1GV é um hospital de ensino. Exatamente. Então, lá é campo para praticamente todas as áreas da saúde. E aí, a gente entrou agora, né? A gente vai tentar sempre fazer esse intercâmbio paralelo para que os professores, os alunos tenham o campo adequado para fazer o aprendizado lá, que é o aprendizado em serviço, né? Que a gente chama, que é o residente, por exemplo. O residente médico, ele aprende trabalhando, aprende atendendo. Os médicos, o novel, são residentes, né? Eles começam por lá. Tem um tempo de residência lá. Sim. Nós temos alguns programas já de residência já estabelecidos. Grande parte de profissionais, assim, excelentes de Manaus vieram de lá, né? Então, a gente tem uma participação muito grande na formação acadêmica, principalmente médico da capital. Eu já vi alguns amigos que declaram ser diabéticos. Porque, geralmente, a pessoa não diz que é diabético, né? A gente descobre, às vezes... Por exemplo, um amigo meu descobri, doutor, que eu estava conversando com ele, de repente ele pediu licença, aí aplicou na barriga, né? Aquela insulina. Insulina. Aí eu percebi que ele era. Então, eu não comentei nada. Nem deveria. Mas eu tenho amigos que são diabéticos, bebem whisky e bebem vinho. E isso aí é permitido... Eu fiquei curioso. Doutora, ela riu da minha pergunta. Bebem whisky. Eu vejo eles bebendo whisky e vejo eles bebendo vinho. Doutora, há um limite para isso? Quer dizer, um copinho de whisky não faz mal e um copinho de vinho não faz mal? A senhora riu aí, sabe? É, porque, assim, não combina muito nem cigarro nem bebida com diabetes, né? A gente sabe disso. Mas a gente sabe que não combina bebida nem cigarro em excesso com ninguém. Com ninguém. Então, diabetes, ele tendo, conhecendo os seus limites, existe até a possibilidade de ele usar bebida alcoólica. Só que, assim, se você não consegue se controlar por uma lata, então não vá a nenhuma. Porque se eu te digo, você pode tomar só uma lata, mas você não consegue tomar uma lata. Você vai começar a beber. Se você quiser beber muito, obviamente não vai dar certo. Porque não só a própria bebida em si, mas o álcool, ele compromete a parte neural. Então, você tem alguns efeitos paralelos. Se o paciente estiver descontrolado, não é recomendado de forma alguma. Doutora, eu já soube de casos, pessoas que me falaram, que a pessoa, de repente, teve um aumento da glicose. Está certo, assim, o aumento da glicose? Sim, pode ser. É esse o tema. Um aumento na glicose, não tinha insulina, não tinha o que fazer. E essa pessoa, de repente, ficou, virou uma árvore. A pessoa deixou de... Conseguiram chegar lá com a insulina, mas num ponto que já tinha afetado o cérebro dela. E essas pessoas ficaram muitos anos aí sem... Numa cama. O que é isso? Esse surto, dessa subida. Quando é que isso acontece, doutora, a um diabético? Então, são as complicações agudas, né? Que você pode ter. Que é a chamada cetoacidose diabética. Por falta de insulina? Por falta de insulina. Cetoacidose, ela se não... Mas a pessoa se descuidou e não utilizou, é isso? Não, às vezes não é descuidar. Às vezes é porque ela descobre ali, né? Aparece a doença ali naquele momento. E aí ela vai ter uma descompensação, que é a cetoacidose. E aquilo leva a, assim, uma emergência médica. Se você não trata, a pessoa realmente pode morrer. Pode morrer, né, doutora? São situações graves que, quanto mais tempo demora de tratamento, você agrava ainda mais. Aquilo pode ser irreversível mesmo, entendeu? E aí pode acontecer quando abre o quadro, pode acontecer quando você deixa de tomar seus medicamentos, deixa de aplicar insulina. Aí tem várias causas, mas a causa principal é o descontrole da doença. Eu uso o meu aniversário todos os anos para me dar de presente. Isso foi um hábito que eu aprendi. Um médico me recomendou isso há muitos anos. Então, no dia do meu aniversário, na semana do meu aniversário, eu me dou de presente uns exames. Vários exames. Eu vou fazer esse, vou fazer esse, vou fazer esse. O que a senhora recomenda às pessoas? A senhora falou agora uma coisa interessante. Após os 40 anos, as pessoas devem necessariamente fazer o teste, o exame de sangue, essas coisas. Por favor, diga isso para essas pessoas. Principalmente os barrigudinhos, né, doutora? Principalmente os barrigudinhos. Principalmente. Porque são sedentários, né, que não fazem nenhuma atividade. Porque, assim, nós somos um carro que precisamos sair da garagem. Mas se a gente ficar na garagem, a gente enferruja. Então, nós nascemos para o exercício. O ser humano precisa ter uma atividade. Então, hoje se coloca pelo menos 30 minutos diário de exercício. Você pode evitar um problema do diabetes. Isso é saudável, né? É. 30 minutos só. Se você fizer uma gestão do seu tempo, 30 minutos não vai te roubar muito tempo, não. Mas o exercício pode ser leve, os exercícios leves. Se você calcular o tempo de dia de uso, você tem 16 horas para ficar sedentário. Sentado, se não está dormindo, né? Com o computador, dormindo. 30 minutos só para você fazer exercício. Então, não é pedir muito. Não. Não, não, não. Aí você previne, né? Você pega todos os exames. Então, há uma glicose de jejum. Uma glicemia de jejum, ela já ajuda. A gente também pode fazer o teste. E seis em seis meses, você acha? Uma vez por ano? Eu faço uma vez por ano. É. Se você não tem nenhum fator de risco, pode ser feito uma vez por ano. Mas se pintar, começar a aparecer, você ficou hipertenso, sua cintura está um pouco maior, começa a fazer mais próximo. Pelo menos a cada seis meses. É recomendado, né? Mas o ideal, no mínimo, uma vez por ano sempre. Se você tiver história na família, outros fatores, faça menos. Nós estamos em pleno novembro azul, né, doutora? Sim. Os homens estão todos preocupados com muita coisa, exames e tudo mais. Existe uma cor para o diabetes? Porque eu acho uma grande sacada esse negócio das cores. Rosa para as mulheres, ninguém esquece. Azul para os homens. Tem uma colocação que o azul do diabetes, do novembro, era o azul do diabetes, na verdade. Inclusive tem até uma briga. Mas assim, ninguém briga porque tudo é para a saúde. Mas quer dizer, originalmente o azul era do diabetes. O azul era do diabetes. Tanto que a nossa sociedade, ela ilumina os lugares de destaque das cidades, né? Se você for olhar, tem iluminado o Cristo Redentor, tem iluminado o Minas, tem vários lugares do Brasil para referendar a cor azul, né? Eu acho que vão, ano passado, não me lembro, o Teatro Amazonas. É, teve uma vez que nós estivemos no teatro. Esse ano vão fazer onde, doutor? A próstata no mesmo dia, a Ponta Negra. Vocês vão fazer na Ponta Negra? Vai ter um evento? Amanhã não vai ter nada, doutor? 14 e 15 vai ter no milênio. Eles vão ficar. Preciso olhar, dar. Não veja, pode colar. Aqui é um programa que a senhora pode colar, não tem nenhum problema. Porque são muitas emoções, ó. A gente começou... O dia mundial do diabetes amanhã, né, doutora? Dia 14, do mundo todo. Dia 14, do mundo todo. Dia 15, vai ter no milênio, a partir de meio dia, meio diazinho. Milênio shopping, né? Milênio shopping, nós vamos ter especialistas, vão ser outros endócrinos, colegas. Todos endócrinos da sociedade, tá? Todos titulados, muitas vezes, ou não, mas dentro da sociedade reconhecida no Brasil como endócrinologista. O que vocês farão lá, no shopping? Vai ser feito orientação, distribuição de foda e tirar dúvidas, né? Não dá para ser consulta, mas assim, são dúvidas em relação à doença. Porque vocês vão responder perguntas para as pessoas. Aí vai se testar o dedinho, a glicose, a depressão. É aquela picadinha, tem? É? É. Aquele dedinho, ele é muito importante. É mesmo, doutor? Porque pega, às vezes, a gente faz essas campanhas, detecta a pessoa andando na boca, 300 de glicose, nunca fez. Não me diga, doutora. Nunca fez. Muita gente. Doutora, me diga uma coisa, e o resultado é na hora, né? É. Vocês vão fazer na hora lá. Na hora. Dá o furinho e já diz, ó, você está normal. E o normal é de até 99, né, doutora? É. Assim, aleatoriamente, na rua e tal, se der alterado, a gente pede que a pessoa faça no sangue mesmo, em jejum, entendeu? Se a senhora fizesse em mim, 10, 300, o que a senhora diria para mim? O que eu devo fazer imediatamente, doutora? Primeiro tem que ver o momento. Se você fizer, acabar de comer e fizer o exame, não dá certo. Nós pedimos sempre que a ponta de dedo seja feita, ou no jejum, a pessoa não está comendo, não comeu nada, né? Ou então, duas horas depois que ter comido. Porque aí sim, você vai tomar uma análise de como é que está meio que o estável ali, no pós-prandial, que a gente chama, né? Ok. Acabou de comer, colheu... Então, duas horas depois do almoço, está legal, né? Sim. Até é bom para falar para as pessoas isso, né, doutora? Não adianta fazer a glicose, acabou de comer e faz, aí, ai, está alto. Mas é um alto falso, que depois o corpo elimina. Duas horas depois já tem que estar abaixo. Que mais, doutora? Aí, dia 22, tem uma palestra na Policlínica Castelo Branco. Então, amanhã é só no shopping, no Milênio, né? São os dois dias. Ok. Dia 14 e dia 15. Lá no Milênio. É, dia 14 a partir de meio-dia, dia 14 e dia 15 a partir das 15 horas. Ok. A gente vai ficar até às 7 da noite lá. E aí, 22, é no Policlínica Castelo Branco, com a Alessandra Mello. A doutora Alessandra, que está nos vendo. É a nossa presidente, querida, né? Ela está aí, né, doutora? Super ativa. Sim, claro. Maravilhosa. Então, ela vai estar lá na Policlínica também, conversando com as pessoas, com os pacientes, com quem quiser se interesse de conhecer um pouco mais. E dia 24, de 8 às 10, a princípio, tem essa aula de Fit Dance, que é o que a gente vai fazer na Ponta Negra também, em prol da prevenção do diabetes. Ok. Lá naquele anfiteatro e tudo mais. Eu imagino. Vai ser lá, né? Isso. Aí tem os pockets, que a gente, que eu estava conversando com ele, que a gente faz um vídeo-aulas, assim, vídeo-aulas, mas para paciente mesmo, para orientação de paciente. Que é pela sociedade, que são esses pocket talk que a gente chama, né? Legal. Quantos endocrinologistas nós temos em Manaus? Ah, acredito que agora, aproximadamente, uns 40, mais ou menos. Os 40? É, os 40 e pouco. E na UFAM, quantos alunos a senhora tem que desejam se tornar endocrinologistas? Ah, tem muita gente. Tem muita gente, né? A gente ainda não tem residência de endócrina, mas se Deus quiser vai ser uma das nossas bandeiras futuras, assim, que expandir, que o hospital vai ser entregue, né? A partir do ano que vem a gente vai ter um hospital bem maior para a sociedade. É verdade. O hospital super, bem mais organizado. Então, assim, a gente... Prazer, doutor, o nosso querido, o magnífico reitor, para falar sobre isso. Eu vou convidar. Eu acho que o reitor Silvio Puga está nos vendo também. E, escute, é uma coisa que eu... Os alunos, os jovens estão fazendo ENEM no momento. E ontem, antes de ontem, essa nutricionista, Vanessa, ela disse aqui pra gente o seguinte, que em Manaus só tem três nutricionistas especialistas em obesidade e cirurgia bariátrica. A gente ouve isso e é realmente uma coisa interessante, não é? Uma cidade como Manaus só tem três... Uma cidade dessa tem 40 e poucos endócrinos também, não é muito, não. Não, eu achei que a senhora ia dizer mais. Eu pensei que a senhora ia dizer, Humberto, tem uns 300. É dentro da sociedade, mas tem mais alguns fóruns. Talvez, se a gente chega em 50, é muito. É mesmo, doutora? Porque tem uns que fazem só diabetes, às vezes não dão, mas é mais ou menos isso, em 50 é um pouquinho massa. Que bom que a senhora veio e tem tanta gente aproveitando, todos os conhecimentos que a senhora transferiu pra gente. Eu quero agradecer, então, a doutora Débora Laredo Gesine. Obrigada. Viu, doutora, eu coloquei só Débora Gesine, Humberto, faltou o Laredo, tem que consertar. E eu consertei. Doutora, muito obrigado. A senhora, simpaticíssima, a senhora. Eu aposto que a senhora é uma excelente docente, uma grande professora lá, lidando com seus alunos lá no Elfano. Obrigado por ter vindo aqui. Parabéns pelo seu trabalho. E eu sei que a senhora acabou bonificando muita gente com as informações que compartilhou. É o que tem ajudado, né? Eu acho que sim. O que a gente pretende. Obrigada. Eu acho que sim. Muito obrigado, doutora. Foi um prazer imenso. Eu acabei de conhecê-la, tá? Tá pensando o quê? Porque ela é tão simpática que parece que a gente se conhece há muito tempo, né? Tá vendo só? E ela tem um sorriso ótimo. Excelente. Olha, gente, muito obrigado. E aproveitem, tá? Essas informações da doutora Débora Gesine. E amanhã, amanhã nós temos aqui a quinta cultural, doutora. Só vamos falar de cultura. E eu convidei, ele aceitou, amanhã, Chico da Silva, um grande compositor, um grande músico amazonense. Ele compõe... Qual é o seu boi? O vermelho ou... Eu não tenho boi. A doutora não tem boi, não. Eu sei que o Paulo é azul. Ele só anda de azul. Só anda de azul. É azul. O boi do Paulo é azul. Então, é o seguinte, amanhã vem aqui o Chico da Silva, que compôs aquela coisa linda, né? O vermelho, aquela toada vermelho, muito conhecida. E também ele compôs aquela música gravada pela Alcione, Bandeiro, né? Bandeiro, acho que é isso. Ou então, eu não sei se você vai aturar os meus abusos. É uma música interessante. O Chico vem aqui explicar isso amanhã pra gente, tá bom? Então, eu e a doutora Débora vamos passear na floresta agora. Fiquem com Deus, todos vocês. Muito obrigado.